Você tá com muita moral em um lugar, hein mulher? Parabéns! Parabéns porque todo esforço tem a sua recompensa. E você tem méritos em ser conhecida nesse lugar. E não é qualquer lugar não, tem pessoa que queria estar lá, mas não consegue. E olha como que é as coisas, né? Logo você, a que sempre foi tida como coitadinha no meio dos parentes, dos amigos. Muita gente perto de você foi pra faculdade, conseguiu isso e aquilo e parece que a tua vida nunca foi. Só que Deus manda eu te dizer que você é uma mulher de muita sorte, de muita fé e você vai descobrir o porquê. Tu tá com muita moral em um lugar. Mas muita moral mesmo em esse lugar. Ele pode, ó, não estralar de dedo, não piscar de olho, mudar tua vida da noite pro dia. E eu te respeito, se você não acredita, eu te respeito mesmo. Mas eu quero que você coloque o seu nome aqui e já me siga nesse perfil pra você vir dar o testemunho. Porque não vai ser sorte, vai ser propósito de Deus. Tô todo arrepiado. Todo arrepiado porque Deus tem algo novo pra fazer na tua vida. Deus tem algo novo pra fazer na tua vida. É de arrepiar o corpo todo. O céu te admira. E tu tá com moral no trono da glória. Tu tá com moral na sala do Altíssimo. Porque tu já passou por muita dificuldade e não negou o teu Deus. Já passou por muita dificuldade e não negou a tua fé. E é por causa disso que Deus vai te honrar poderosamente. É por causa disso que Deus vai mostrar que Ele é o teu alicerce, que Ele é o teu provedor, que Ele é o teu sustentador. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Me escuta em nome de Jesus. Tem alguém que fez até figa. Cruzou até o dedo. Pra não ver você subindo. Pra não ver você avançando. Pra não ver você ir pra frente. Mas vão ter que ver. Porque aquele que Deus determinou. Aquele que Deus escolheu pra dar certo. Ninguém vai conseguir atrapalhar. Raweke, miheviasaia. Tenho uma honra muito grande de Deus chegando pra você, viu? Tenho uma honra de Deus muito grande chegando pra você. E no lugar da humilhação. No lugar do fracasso, da vergonha alheia. Deus te visitará poderosamente. Poderosamente. E há um tempo. Há um tempo de honra chegando. Pois o Senhor mostrará. Que pra cada lágrima que escorreu do teu olho com tristeza, frustração e choro. O Senhor te colocará num lugar de dupla honra. Pra que o nome dele seja glorificado. Senhor, a ti rendo graça, louvor e adoração. E abençoo a vida dessa ovelha em nome de Jesus. Amém e amém.